Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo diretamente da MB Music, tô aqui recebendo um parceiro aqui diretamente de Paranaguá. Alô Paranaguá, satisfação total, pessoal do Paraná, tenho o máximo respeito, já estive aí em São Francisco do Sul. E o funk já tá lá, não tá, BR? Tá mesmo. Tá hora, BR, satisfação, moleque. Você é bem-vindo aí, mano. Claro. Se apresenta aí pra rapaziada aí. Esse BR aqui, ó, vim diretamente de Paranaguá pra gravar com o DJ Ruivo aqui. Com muita zona de viagem, né? Tá, The Body, The Body ainda. Legal. Veio curtindo as estradas, as estradas de Santos, as curvas de Santos. Pô, tava de madrugada ainda. Valeu a pena, irmão? Valeu a pena, né, pra gravar aqui. Legal. Vai dar boa aqui. Legal. O BR tá gravando duas músicas com a gente, que vão estar lançando nas plataformas digitais, na página do DJ Ruivo, no YouTube também, vocês vão conferir. Certo? Já escolheu o nome das músicas, ainda não? Ainda não, ainda não. Vamos ver aqui o nome. São dois pancadão, música pra mulherada aí, certo, BR? Isso mesmo. Da hora. Vamos ver o nome da música aí pra lançar. Quanto ou quanto tempo você canta o funk já, irmão? Pô, pior que eu tô começando agora. Legal, legal. Não faz tanto tempo, não. É, tem cara que tá 500 anos no story on funk, tem mulher que começou ontem e já estourou. Isso é o tempo relativo, né? É, é mesmo. É o tempo relativo. Legal, legal. Aproveita e já deixa um salve pra rapaziada aí. Salve, galera de Paranaguá, diretamente aqui, ó, de São Paulo, Santos, né? Tem alguém te vendo lá? Pô, a minha família, minha mãe, meu padrasto aí, ó, diretamente lá de Paranaguá me vendo. Legal. Até bravo. O Bruno já tem um trampo na Legenda Funk, pode acessar, qual é o nome da música? Verdade, gastando todo dia lá. Já acessa lá pra você já conhecer o trampo. E os novos vão vir comigo. Qual é o fenômeno? O Terror dos Maldinhos, de J. Ruivo, certo? Demorou, então. Aguarda aí, ó, MCBR de J. Ruivo, tô apresentando pra vocês aí. Tamo junto. Pô, Maldinhos. Tchau, tchau.